salve salve galera do canal insônia trazendo aqui mais um vídeo pra vocês agora sobre a carta lendária do capitão craig vou mostrar aqui um pouco sobre o capitão celeste e mostra definitivamente que a blizzard consegue cagar literalmente em qualquer aspiração de baralho de pirata qualquer análise que a gente fizer aqui nessa carta ela vai ser ruim eu vou mostrar as duas únicas opções que ela poderia entrar em que ainda assim não é interessante talvez a segunda seja mais interessante do que a primeira vamos começar a primeira com dois baralhos interessantes que estão no meta a gente poderia substituir uma única carta nesse caso aí é o capitão celeste craig poderia se encaixar no montinho como uma carta de charge ou no baralho de hogue vamos começar com baralho de hogue fazer uma análise dele no baralho de hogue imagina a seguinte situação ótima pessoal tô dizendo que vai acontecer mas em uma situação ótima em que eu tenha é o capitão craig obviamente o charge dele ele custa um a menos de mana para cada pirata que esteja em campo só que custa 7 então eu vou precisar de uma quantidade de mana muito grande para que ele entre em campo e os piratas que vão entrar ou eles já estão em campo tem que acreditar muito que esses piratas vão sobreviver ou a gente vai colocar em campo vamos imaginar que a gente não tá com baralho de pirata ele está apenas se encaixando em algum baralho pode ser que venha cartas ainda a gente não não sabe de piratas que vai melhorar essa situação mas imagina que eu tenho um baralho de pirata que eu vou colocá-lo em campo então o baralho de hogue ele tem o piratinha marujo marujo dos mares do sul que é um de mana ele entra com charge 21 então vamos a seguinte situação eu tenho equipado a minha arma já com duas cargas e eu vou entrar com o meu marujo depois com a veneno que vai me dar dois de ataque então eu tenho um marujo e dois de ataque a arma vai ficar com três entra com a prep o meu oil passa a valer um de mana então eu dou mais três para o marujo e mais três para a arma a arma passa a ter seis e um marujo também outra prep outra outro oil como mostrado aí mais um marujo como eu tenho dois marujo em campo e já gastei cinco manas eu vou com dez manas entrar com o meu capitão é celeste frag total de dano que eu vou dar aí são nove danos da arma mais 14 de dano da do pirata juntos dos piratas né totalizando aí 23 de dano tendo 10 manas beleza se eu trocar apenas o marujo fizer uma pequena troca do craig pelo herói eu passo a dar 25 de dano sem nenhuma mudança apenas a troca do maduro do craig pelo herói já mostrando que ele não serve vou fazer um outro combo um otk mais violento imagina que eu tiro um marujo e acrescento eu tenho um 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 cold blood que aquela carta de rogue que dá 4 de ataque vamos para o combo agora ainda estou com a arma equipada drop um marujo uma deadly poison segunda deadly poison então eu já coloquei aí é um dano bem grande de 5 de dano na arma muito bem prep oil mais 3 de dano na arma 3 de dano no marujo mais prep oil marujo passa a ter 8 de dano e a arma já vai ter aí algo em torno de 11 de dano ao invés do outro marujo eu vou utilizar o meu blade então bati usei meu blade eu vou dar o mesmo dano da arma ou seja a minha arma tinha 11 eu dei mais 11 de dano então já são 22 não percam as contas se eu usar um cold blood no meu pirata o meu pirata vai ganhar mais 4 de dano ou seja o meu pirata já tinha 8 de dano ele passou a ter mais 4 então vai a 12 então 22 mais 12 34 e eu ainda tenho um eviscera pra detonar tudo e o bicho aí ir pra 30 e lavar a fumaça bom é óbvio isso aí eu to gastando 10 cartas no turno 10 é uma condição muito mas muito ótima mas pra o marujo craig entrar tem que ser uma condição bem ótima e ele é muito muito ruim pessoal partaremos agora para o segundo baralho que ele pode entrar que é o baralho de guerreiro pra ele entrar com o baralho de guerreiro a gente tem uma condição também bastante interessante o baralho de guerreiro ele tem umas cartas que funcionam por exemplo a mordida da morte a mordida da morte ela faz com que o corsário terrível entre com 0 de mana então imagine que eu tenho a mordida da morte da mão dropei a mordida da morte ou seja 4 de mana dropei 2 corsário ou seja eles vão diminuir em 2 o número de mana pra se botar o craig então nesse caso aí o craig entra com 5 ainda assim 5 de mana pra ele não sei se é interessante se eu deixo interessante mas talvez seja a única forma dele entrar por exemplo pra retirar algum acaio grande que tenha 4 de vida e ele vai ficar ali no charge é a única forma eu não consigo ver outros combos em que ele possa entrar qualquer coisa que a gente pense aqui é não vai ser interessante então é pra mim está descartado ele não entra em nenhum baralho por enquanto pessoal vamos ver o que acontece essa aqui é uma análise minha prévia do do canal e vamos ver se rola mais alguma carta pra que a gente possa colocá-lo em funcionamento muito obrigado valeu por assistirem até o próximo vídeo e é isso que temos pra hoje galera parabéns por assistir o vídeo obrigado sejam bem vindos ao canal insônia não esqueça de favoritar e dar aquele like geral comentários será responder todos um grande abraço e até o próximo valeu galera fui